Aqui são as bandas do Martins, tem bandas aqui de cores sortidas, né Martins? Várias cores. Vamos lá no fundo ver, é o fundo. Tem muita vanda aqui, gente. Tem que andar com a cabeça baixinha, porque senão a raiz bate na gente e a gente machuca as plantinhas. Tá vendo? Bastante vanda, bem bonito. Tentar mostrar aqui pra trás também. Esse aqui é o Lago do Martins, olha que bonito. Tem uns patinhos. Bem bonito, ó. Então o Martins vai conduzir a gente agora até o pé de cardamomo. Então vamos andar aqui, o Gabriel. O Gabriel tá na minha frente. Porque é uma aventura. Mas fiquem atolando. Vai, Gabi. Aê! Vai, Stefano. Você agora. Fui, filha. Vai. Não furo. Um, dois, três e... É hora das vídeo cacetada. Vai. 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 Ah, tá sobre aqui, ó. Não, tá sobre aqui, ó. Tá aqui. É. Olha que eu caio. Ah, eu tolei. Ai, tá sobre aqui. Ai, ai. É isso, olha só. Não, não, não. Não, não. Ai. Vocês acham o que? Ai. Vídeo cacertado! Sou Martins! Ai, Deus! Viu? Vai, consegue! E aí Martins? Aqui também tem pé de lixia no Martins. Produtoras adultas. Tem mais de 18 anos aí, né Martins, plantadas? Tem mais de 18 anos de lixia reproduzindo adultas. Tem mudas também. De lixia. O Martins. O Martins, ele gosta de cantar, né Martins? De vez em quando, só tem um tempinho. O Martins gosta de cantar e gosta de plantar também. Música 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 Música